Música Bem, como todos sabem, está chegando o Dia Internacional das Mulheres. E aqui comigo, Rita Mascarenhas, a única turfista de Portugal. É isso, Rita. Eu acho que sim, não é? Por enquanto, o turfo em Portugal não é tão desenvolvido nem perto como é aqui no Brasil ou em outros países da Europa, não é? Sim, atualmente temos alguma situação de turfo, mas ainda é muito precária, não é? Não tem as condições que tem em outros países da Europa, como é o caso da Inglaterra, que tem o BHA, não é? O British Horse Racing Authority por trás. Não tem assim um... Não é uma coisa muito amadora, mas pode ser que algum dia haja mais turfistas como eu, de alma e coração. Mas agora o pessoal de casa deve estar se perguntando, quem é Rita Mascarenha? Como você veio parar aqui no Rio? Primeiro, conta um pouco da sua história. Você estuda veterinário? É, eu agora estou fazendo a minha segunda faculdade, não é? Que é a medicina veterinária. Já tinha feito em Inglaterra há 4 anos de Equine Veterinary Science, que traduzido ao português é Ciências Veterinárias Equestres. Com um grande ênfice em PSI. Então, tive a oportunidade de fazer um ano de estágio fora e escolhi o Brasil, não é? Mas antes de vir ao Brasil, você também acabou tendo uma experiência nos Estados Unidos. É, isso é... por acaso foi depois do Brasil, não é? Surgiu, não é? Porque eu estive no Brasil, aqui no Jockey Club, foi muito bem recebida. Depois estive na Argentina e depois surgiu a hipótese para os Estados Unidos. Aí nos Estados Unidos você trabalhou com a Coolmore. Sim. E não deve ter sido fácil chegar lá. Não, exatamente. Eu, ao início, como vocês sabem aí em casa, a Coolmore America é um ar extremamente conceituado pelo mundo fora, não é? É a casa do American Pharoah, do Tuscat Daddy, Uncle Mo. Então, tem um grande peso no Turfo Mundial. E aí eu decidi mandar o meu currículo sem qualquer pé que eu ia entrar, não é? E consegui o trabalho mesmo, pago lá. Fiz todo o manejo do Aras. E foi uma experiência interessante. Foi... trabalhei desde o Vasco. Isso significa limpando o Baia, não é? Desde o início. Foi um trabalho duro, não vou mentir. Muito trabalho. E é um manejo muito diferente do que é o manejo do Brasil. Você pode aproveitar e explicar para a gente um pouco dessas diferenças e até um pouco da sua experiência na Europa também, não é? É, exato. Porque eu também, graças a Deus, consegui fazer estágio no Santa Maria da Araras, que pronto, não é? Que é um Aras muito conceituado aqui no Brasil. Tive essa oportunidade e trabalhei junto com o Dr. Joaquim, com o Dr. Érica. Sim, exatamente, lá em Curitiba. E aí tive uma boa perceção do que é o Turfo, a parte do Aras no Brasil. E depois fui para a Cúmar, não é? Algum tempo depois, e deu uma boa comparação. A primeira coisa que eu notei quando fui para os Estados Unidos é que as éguas têm os potros dentro das baias. Coisa que aqui no Brasil é fora, em quase todos os casos. Você fala em caso do parto? Do parto. Do parto. É um parto muito mais... Onde tem muito mais interação humana nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Aqui é mais natural, não é? Exato. Aqui é muito mais natural. Não sei se isso é por questão, não é? De cultura de manejo de Aras. É uma questão mais prática. Eu tenho uma pequena experiência no Aras de Santa Rita da Serra. Lá foi uma preferência da equipe veterinária de que seja o mais natural possível. Eles acreditam que isso é bom para o potro e bom para ela. Outra coisa, porque tu agora falaste da medicina veterinária. Lá nos Estados Unidos, os administradores de Aras que estão no dia a dia do Aras, do manejo de Aras, não são médicos veterinários. O médico veterinário é como se fosse um auxiliar do Aras, que é chamado em caso de necessidade. Não é como aqui no Brasil, na maioria dos Aras, que tem sempre um médico veterinário que é o administrador global, vamos assim dizer, do dia a dia do Aras. Isso é uma das maiores diferenças que eu também não tenho. E agora você também teve uma passagem pela Inglaterra. Lá você chegou a trabalhar com cavalo, foi estudar? Então, como eu morei lá há tanto tempo, tive a oportunidade de conhecer bem a fundo o turfo inglês. E é totalmente diferente do turfo aqui. Tem muito mais movimentação jovem, muito mais mulher no turfo. Mesmo limpando baia, que eu também achei bastante interessante, nas vendas, mostrando cavalo nas vendas, na venda de leilão de potro. Tem muito mais mulher envolvida no turfo. E a cultura do turfo é muito imitida nas famílias. Então, é uma coisa meio que um esporte nacional. Agora me explica uma coisa. Você teve uma passagem pela Europa, você é europeia, teve uma passagem pelos Estados Unidos, aqui na América do Sul, você falou que trabalhou na Argentina, conhece Uruguai. Exato. Por que essa paixão pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, pelo turco brasileiro? É, então, eu acho, não é? Das maiores, não sei, ligações, não é? Eu acho que é a língua, não é? Portugal e Brasil é um país irmão. E tive a oportunidade de trabalhar com excelentes profissionais. Vou aqui mencionar dois, que é a Mária Federico e a Cristina Rezende, que me abriu muitas portas, não é? Que é um exemplo de profissional, que é mulher e a treinadora, não é? É, e são muito bem colocadas, porque são duas mulheres fortes no turfo, vencedoras no turfo e aproveitando, a gente começou essa conversa justamente para homenagear as mulheres. Exatamente. E outra coisa, sendo mulher no turfo é difícil aqui, mas também é difícil lá fora. Se nós formos ver, quem ganha o Kentucky Derby, os treinadores é o Bob Baffert, não é? É o Todd Fletcher. Mulheres, tem algumas, não é? Mas já é mais difícil. Então, todos os dias eu acho que tenho que batalhar, não é? Para ganhar um território feminino no turfo, por assim dizer, não é? Então, é, mas voltando ao caso do que eu escolhi o Brasil, foi por essa coisa da língua, não é? Eu meio que estava, assim, um pouco farta de Inglaterra, queria conhecer novas experiências. Ou seja, já que Portugal não tem um turfo sólido, não é, não é? Pronto, como os outros países da Europa, não é? Que já tem um turfo implementado há 100 anos atrás, eu escolhi o Brasil por causa da língua, não é? E eu acho que me iria sentir em que é, também, não é? E foi a melhor decisão que eu tomei. Foi a melhor decisão. Foi super bem recebida. Melhor decisão que eu tomei. E agora, para encerrar, Rita, é um sonho que você tem na sua... Nesse início de trajetória, a gente já sabe que você está muito bem, já conhece aí muitos lugares que muitos turfistas querem conhecer. Um sonho para você na sua profissão, no que você escolheu, que é a veterinária. Bem, não é? Eu gosto muito do turfo, eu não queria afastar desse mundo, não é? Então, talvez criar um turfo sólido em Portugal e incutir nos portugueses essa cultura do turfo. Porque as pessoas dizem, ah, um turfo é fácil criar. Sim, é fácil construir o hipódromo. Mas agora, captar a atenção do telespectador, do sócio, do turfista, isso já é mais um turfista. Isso é a educação do turfista, não é? Então, isso vai durar algo tempo. É um grande desafio. Tem que pensar grande. Todo mundo em casa vai curtir bastante essa matéria. E homenagem para as mulheres, a gente tem que fazer todos os dias. É, exatamente. Então, na próxima terça-feira tem mais um vídeo ou mais um texto aqui no blog Baliza1 da PMU Brasil. Obrigada.